Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as ferramentas que um borracheiro utiliza? Chave de roda, macaco, compressor de ar e mais algumas outras. Agora imagine o borracheiro trocando um pneu do carro sem ter uma chave de roda. É meio difícil, talvez até impossível. É a mesma coisa um cozinheiro preparar uma refeição sem ter uma panela, sem ter fogo. As ferramentas são fundamentais para que os profissionais possam exercer um bom trabalho. E na internet é a mesma coisa, talvez só esteja faltando para o seu negócio uma chave de roda. Por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês cinco ferramentas show de bola que talvez vocês ainda não conheçam, mas que podem auxiliar muito na criação de conteúdo, na divulgação do seu produto ou serviço. Vem comigo conhecer essas ferramentas. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de ferramentas que vão te auxiliar a gerar conteúdo, a divulgar a sua empresa. Mas antes de partirmos para as ferramentas, clique no like porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal para sempre receber os novos conteúdos. É só clicar no botão inscrever-se. Então vamos lá pessoal, já estou aqui na tela do computador. Vamos começar com a lista das ferramentas e a primeira delas se chama ClipDrop. Essa aqui é uma ferramenta muito legal, tem diversos recursos bem interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar. Descendo um pouquinho aqui na página inicial da ferramenta, a gente já tem uma visão geral dos principais recursos dela. Temos esse Cleanup aqui que é para você remover algum tipo de objeto da sua imagem de uma forma bem simples, só selecionando o objeto. Tem o Remove que é para remover o fundo de fotos, imagens, você consegue remover o fundo. Temos esse Relight que é sensacional, esse recurso aqui é muito massa. Image Upscolor que é para você aumentar a qualidade da sua imagem. Text to Image para você digitar um texto e a inteligência artificial criar uma imagem. E esse Replace para você mudar o fundo de uma foto de uma forma bem tranquila também. Mas vamos ver aqui como funciona de forma bem rápida. Eu vou selecionar esse recurso aqui de remover objetos e vou mostrar para você como funciona. Na parte de cima você pode enviar sua foto, fazer upload, é só arrastar para cá para você começar a utilizar. Ou você pode escolher alguma foto aqui somente para testar esse recurso. Selecionei essa imagem aqui da bolsa e vou selecionar aqui esse lápis, vou passar o mouse em cima aqui do lápis e ele vai remover esse objeto de uma forma bem fácil. Temos aqui o tamanho do pincel, você pode remover esse compasso aqui também. Só esperar um pouquinho a ferramenta já remove e fica sensacional. Terminou de fazer os ajustes é só clicar em baixar e você já faz o download da imagem para o seu computador. Voltando aqui na página inicial temos a opção de remover fundo, é só arrastar a imagem para cá, você consegue fazer a remoção do fundo da imagem de uma forma bem tranquila. Mas sensacional esse recurso Relight, que é para você escolher pontos de luzes na sua foto. É só fazer o upload aqui da foto também. Se você quiser utilizar somente como teste, pode selecionar uma imagem qualquer, vou selecionar o rosto dessa mulher aqui. E daí nós temos nessa imagem duas luzes, uma aqui na parte superior e uma na parte inferior. Quando você clica, você seleciona a luz e aqui embaixo você tem algumas configurações. Temos aqui a intensidade da luz e você pode modificar a cor também. Vamos colocar aqui um roxo. Olha lá que interessante. Aí quando você aproxima essa luz fica mais próxima. Você pode reposicionar essa luz, fazer esse jogo de luzes aqui na sua imagem. Você pode também escolher a distância dessa luz e também aqui o raio dessa luz. Você pode fazer essa configuração. Na luz 1, selecionando a luz 1, você pode reposicionar, escolher a cor também. Pode colocar aqui um amarelo, por exemplo. Um azul. Um azul acho que vai ficar legal. Olha lá. Você escolhe a distância, dá para movimentar aqui também e daí você vai fazendo esses ajustes de iluminação na sua imagem. Curtiu? É só clicar aqui em download e você já vai baixar a imagem aí no seu computador. De forma bem rápida, eu só mostrei dois recursos aqui do ClipDrop. Só para você ter uma ideia, depois dá uma olhada, acessa o link aqui na descrição, teste esses outros recursos porque é uma ferramenta show de bola. A próxima ferramenta também é muito interessante. Ela se chama Profile PicMaker. É uma ferramenta que vai te auxiliar para criar imagens de perfil para as redes sociais, imagens de perfil para sua empresa. É realmente muito legal. Para usar a ferramenta é muito simples. É só clicar em enviar foto ou então arrastar sua imagem para cá. É isso que eu vou fazer. Daí ela vai gerar algumas opções de forma automática. Você não precisa fazer mais nada, clicar em nenhum botão. Então vamos lá. A ferramenta já gerou algumas opções com fundo verde, um fundo roxo, uma imagem como se fosse uma textura, com sombras. Olha que interessante, uma luz, tipo uma janela de fundo. Então tem muitas opções bem legais, com formas no fundo, fundo abstrato, vamos dizer assim. Tem opções muito interessantes. Se você gostar de alguma delas é só clicar aqui em baixar, você já vai salvar para a pasta downloads do computador e vai poder usar da forma que você quiser, na sua rede social, na capa da sua página no Facebook, enfim. Dá até para fazer algumas modificações. Clicando aqui em editar você consegue reposicionar sua foto, fazer uma rotação. ajuste simples. Dá também para você trabalhar aqui se você quer algum tipo de sombra, se você quer modificar o fundo da sua imagem. Vamos colocar aqui um laranja, por exemplo. Então nós temos o tom laranja em todas essas opções. Daí se você achar legal é só clicar em baixar, será salvo automaticamente na pasta downloads do computador. Está aqui o resultado. A imagem bem bacana, em alta resolução, para usar nas redes sociais. Essa ferramenta é show de bola. A próxima ferramenta também é bem legal. Ela se chama Loom. É uma ferramenta que serve para que você grave a tela do seu computador diretamente pelo navegador. Uma excelente ferramenta para você criar um vídeo explicativo, uma videoaula, uma explicação do funcionamento de uma ferramenta, por exemplo. Sensacional para criar conteúdo. É uma ferramenta muito bacana. Para você utilizar a sua ferramenta é só você fazer o login. Tem o plano gratuito. Existem sim algumas limitações no plano gratuito, mas já dá para criar bastante coisa interessante. Criou sua conta, fez o login. Essa daqui é a tela inicial e é muito fácil de usar. Você vai clicar em record, alun, gravar um vídeo e daí será aberta aqui uma telinha para você fazer algumas configurações de gravação. Você vai selecionar se você deseja gravar a tela e a câmera, somente a tela ou somente a câmera. Nesse exemplo, como eu já estou usando minha webcam, eu vou colocar somente a tela e daí eu posso escolher também qual é o microfone que eu desejo utilizar para fazer essa gravação. Clicando aqui em Start Recording, começar a gravar, você vai selecionar qual é a janela, a guia do Chrome que você vai utilizar para gravar. Vou selecionar aqui a guia do Chrome, vou pegar a própria tela do volume e vou clicar em compartilhar. Tem a contagem regressiva, agora já está gravando aqui o vídeo. Eu vou clicar aqui em um botão, rolar um pouquinho só para mostrar para você como funciona. Cliquei aqui em parar, automaticamente o vídeo é salvo dentro da conta da ferramenta. Você pode dar o play para ver como esse vídeo ficou diretamente pela ferramenta. Temos aqui algumas configurações de vídeo, ferramenta para você fazer um corte, que é auto action, para colocar um botão em algum lugar, mudar a miniatura, enfim. Se você quiser compartilhar esse vídeo com outras pessoas é só clicar aqui em Share. Você vai gerar o link desse vídeo e daí vai mandar para outras pessoas que você quer compartilhar esse vídeo de uma forma bem tranquila. A próxima ferramenta se chama Also Asked. É uma ferramenta de palavra-chave que serve para você fazer pesquisa de mercado, pesquisar nichos, encontrar oportunidades de palavra-chave e também ter ideias de conteúdos. É uma ferramenta muito legal para fazer esse tipo de pesquisa de palavra-chave. A primeira coisa que você precisa fazer é selecionar a linguagem. Nesse exemplo é português do Brasil. Seleciono aqui as opções. A primeira vez que você acessa normalmente não vem selecionado português do Brasil. E daí é só fazer essa configuração e digitar uma palavra, um termo que você deseja pesquisar ou encontrar mais informações ou gerar ideias. Eu vou digitar, por exemplo, inteligência artificial. Daí é só clicar em Procurar. Lembrando que essa aqui é uma ferramenta que possui plano pago. no gratuito você consegue usar, mas você tem um limite de buscas em um determinado período de tempo. Eu já usei algumas vezes aqui, então eu só tenho mais duas buscas no plano gratuito. Então preste atenção nisso, sempre vai ter esse recadinho aqui para você. Coloquei aqui inteligência artificial, vou clicar em Pesquisar. Então olha só que legal, a ferramenta já gerou algumas ideias aqui, algumas sugestões de conteúdos relacionados à nossa palavra-chave, ao nosso termo. Temos como principal inteligência artificial, inteligência artificial, temos alguns pilares aqui, o que é um sistema de inteligência artificial, qual a função da inteligência artificial, definições de inteligência, o que é inteligência e também exemplos. Então depois nós temos nos pilares aqui, qual é a inteligência mais inteligente do mundo, quais são os três tipos de inteligência, quais os pontos negativos, onde a inteligência pode ser usada, quais os tipos, enfim, diversas opções legais aqui que pode ser utilizado para fazer uma geração de conteúdo e também para você entender um pouco mais sobre o que as pessoas estão pesquisando sobre esse tema. Uma ferramenta muito legal, ela é um pouco parecida com Ubersuggest, também com o Google Trends, é um pouquinho diferente, só que elas trabalham assim no mesmo nicho, no mesmo segmento. Mais uma ferramenta para você colocar na sua lista, Also Asked. E a última ferramenta dessa seleção, nesse vídeo aqui, se chama Light Shot. Para que essa ferramenta serve? Eu utilizo essa ferramenta aqui diariamente, muitas vezes por dia. Ela é muito legal, principalmente para quem precisa criar conteúdo, escrever roteiros, escrever textos, fazer tutoriais, é uma ferramenta muito útil, porque é uma ferramenta que funciona para você fazer um print screen, um shot, uma imagem da sua tela. Então, ela está disponível disponível tanto para Windows, para Mac e algumas outras opções aqui, para navegador, por exemplo. Você instalou ela, você consegue por meio de um atalho no seu teclado ou até mesmo por esse botãozinho aqui, esse é o botão de captura de tela. Eu vou clicar aqui em configurações, clicando em configurações eu tenho alguns ajustes, quais são as teclas de atalho que eu vou utilizar, tudo mais, formato que eu vou salvar essa imagem. Mas basicamente, se eu quiser ativar esse print screen, eu venho aqui, clico no botãozinho da ferramenta e eu posso selecionar uma área na minha tela para fazer o salvamento dessa imagem. Mas não só isso, além de salvar a imagem, eu consigo colocar uma seta aqui, botão para download. download, eu consigo também destacar uma parte que eu desejo dar destaque, eu consigo colocar um texto. Então, tem várias opções interessantes nessa ferramenta. Fiz aqui os ajustes que eu quero fazer, eu posso somente copiar essa imagem e colar em algum lugar, no WhatsApp, por exemplo, no Skype ou então salvar, de fato salvar e usar em algum outro arquivo. Cliquei em salvar, eu escolho aonde eu desejo salvar no computador, daí eu tenho a minha imagem em alta resolução. Você também pode ativar pelo teclado, aqui eu tenho um atalho para ativar essa ferramenta, então eu pressiono esse atalho no meu teclado e eu já consigo selecionar a área e salvar a imagem. Isso aqui eu utilizo muitas vezes por dia, é uma ferramenta muito legal. Instala aí e depois me fala se é legal ou não. Então é isso, eu acabei de mostrar cinco ferramentas bem legais, ferramentas interessantes que podem ajudar na sua empresa, no seu dia a dia. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou clique no like, isso ajuda muito o canal a crescer e se você quiser receber mais vídeos sobre ferramentas, marketing digital, redes sociais, clique no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí